O Hand Rover Evoque 2014 chega com um câmbio automático de 9 marchas e o Carseio aproveita o clima de Copa do Mundo para levar o artilheiro da Land Rover para o Itaquerão. O visual do Evoque está praticamente intacto, afinal para que mexer em time que já está ganhando? E as novidades ficam por conta do retoque no retrovisor e novas rodas. No geral, ele continua sendo um misto de radical chique, capaz de hipnotizar pelo visual arrojado e pelo nível de sofisticação. O novo câmbio possui três marchas extras, que servem basicamente para reduzir o giro do motor, preservando componentes do conjunto e melhorando o conforto acústico para quem está dentro do carro. Aqui, por exemplo, a 120 km por hora, o ponteiro fica abaixo das duas mil rotações. A união do novo câmbio de nove marchas, com também novo sistema Start-Stop, que desliga o carro em paradas curtas, ajuda os donos de Evoque a economizarem combustível. A Land Rover fala em uma redução de 11% no consumo médio em comparação com o Evoque anterior de seis marchas. No teste, Carceio Mauá o Evoque 2014 venceu na prova de economia. Separamos por trecho e na cidade o consumo melhorou cerca de 5%, enquanto na estrada chegou a quase 6%. O responsável por empurrar essa fera de mais de uma tonelada e meia é o mesmo, o motor 2 litros turbo de 240 cv, que tem como característica oferecer boa dose de força em baixas rotações. Na linha 2014, o Evoque traz entre as principais novidades o piloto automático adaptativo, que freia e acelera automaticamente para regular a distância do carro à frente. Também é equipado com sensores nos para-choques que identificam a aproximação de um outro veículo. E traz o Parque Assist, que ajuda a estacionar em vagas paralelas e 90 graus, iguais as de shopping. O Evoque continua batendo um bolão. É um carro com uma boa dinâmica no asfalto e no fora de estrada. Uma opção interessante para quem não mede preço para desfilar bonito na pista. Legenda Adriana Zanotto